Salve aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal David Run, beleza? A gente vai aqui ensinar pra vocês 4 bugs tops do Ice Screen 6, beleza? Se vocês quiserem que eu faça outros vídeos de bugs em outros Ice Screen, comenta aí embaixo. E também comenta bugs aí pra talvez a parte 2 desse vídeo, beleza? Mas na parte 2, se você comentar um bug que seja interessante, vocês podem estar aparecendo o seu comentário no vídeo. Então, bora lá! Bom, eu acabei fazendo um bug aqui, ó, que é de transferir o Jay pra cá. Pronto, o bug funciona assim, ó. A gente vai, já que tá liberado aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó, e vai pegar aqui. E como vocês podem ver, esse é o primeiro bug, beleza? Estamos com o Jay aqui na cozinha. Como vocês podem ver o ícone ali, beleza? É o Jay na cozinha. E a gente pode estar pegando os itens todos do Jay, a gente pode pegar lixa e jogar aqui. A gente pode pegar também a fita e jogar aqui, que são os únicos itens disponíveis pra poder pegar, né, galera? Bom, ó, eu consigo explodir as bombas, beleza? Eu consigo, ó. Só que ela tava um pouquinho. Beleza, explodimos a bomba. Agora, a gente vai fazer um bug top. Um bug que você não sabia, talvez, beleza? Eu vi esse bug no canal do IsaacHT, beleza? O crédito tá na descrição do vídeo, beleza? E nos comentários fixados. Vamos lá, a gente vai ligar pro Jay. Bom, com o Charlie não funciona, a gente vai pegar essa máscara aqui. Não, vamos pegar um item com o Jay. A lixa. Vamos colocar a lixa aqui. Não, é a lixa. Vamos deixar a lixa, né? Ó, antes, quando você for ligar, você tem que ser rápido. Você tem que clicar no botão do ícone. Ó, ligou, já pegou, pronto. Vocês podem ver, não pode ir pro la cutscene. Tem dois Charles. A câmera bugou. E olha isso daí, galera. Vocês viram aí que temos aqui o Jay todo bugadaço, beleza? Que a Capilary não mostra isso na cutscene, né? Porque isso derrubaria e deixaria o jogo mó estranho. Então, a gente vai fazer aqui agora teleportar o Charlie pra cá, beleza? Gente, se você teleportar o Charlie pra cá e você tiver com a máscara, isso vai ajudar bastante, beleza? Por causa que isso pode te ajudar bastante, porque se você for no modo Hardcore, que é o modo difícil com Dark, se você quiser, né? Voltar o Dark. Você pode tá conseguindo aí, tá escapando do Rod facilmente. Só que você tem o problema dos barulhos. Vamos aqui. Aqui é o mesmo esquema do que o primeiro bug. Clicou, já pegou aqui, já foi pro la cutscene. E aqui estamos o Charlie. Vem aqui, beleza? Esse aqui é o primeiro bug. Já fizemos dois bugs, beleza? Esse aqui é o primeiro bug. E a gente vai fazer o terceiro e o quarto. Jogamos aqui. E essa é a máscara, beleza? Eu consigo pegar a chave aqui, ó. Eu consigo pegar a chave. E não troca, beleza? Não troca. Eu pego a chave e pronto. Bom, e agora vamos para o próximo bug. Bom, galera. E agora, qual é o bug, né? A gente vai fazer um bug, que esse bug é completamente fácil, beleza? Esse bug aqui é muito fácil, beleza? Você tem que pegar todos os medalhões. Como eu tenho um mod, isso facilita. Você vai ter que vir aqui no armário de temperos e tentar mirar aqui no... Mirar bem assim, certinho, no tempero especial, beleza? É só você... Como eu já peguei e ele tá... Eu já usei, né? Ele tá bem aqui, ó. É só você vir aqui e ter um maior cuidado pra poder pegar. E quando aparecer o nome tempero experimental, você vai lá e pega. É só você vir aqui na frente, tentar achar um ângulo certo. E aí você consegue pegar sem fazer o puzzle chato de você tá indo e derrubando todos os quadros, beleza? Tudo isso, meu nome aqui. E agora vamos fazer o bug mais fácil, beleza? Que eu já ensinei, eu acho que eu já ensinei, né? Como subir no tanque, beleza? Esse tanque é muito fácil pra você que lembra. Muita gente quer subir aqui, mas não consegue. Pra você puder tá subindo, é só você mirar a câmera pra cima. Tá indo pra frente e apertando o... O shift. Ah, não. O shift não. Apertando aqui pra se agachar, beleza? Duas ou três ou cinco vezes, beleza? Que você vai fazer o bug de subir aqui. Como vocês podem ver, a mate tá bem ali. E pra você que tá se preocupando. Ah, e como é que eu vou descer? Bom, é só vocês vir aqui, ó. E mexer a câmera, beleza? Assim, ó. Eu tenho que virar pra cima, mexer a câmera. E aí vocês viram que eu consegui sair, né? E eu consegui ver a mate, beleza? Ó, daqui dá pra ver a sugadora da mate, que é aquele caninho. Bom, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Bora em busca de mil inscritos que estamos perto, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um coraçãozinho pra você. Bom, gente. Comenta aí alguns bugs que eu não fiz nesse vídeo. Porque eu só fiz quatro, porque esse é o único que eu sei, beleza? Vocês podem estar me ensinando um bug aí, beleza? Vocês podem estar também falando sobre um bug em outros ice cream, beleza? Que aí eu vou estar fazendo o vídeo. E colocando o seu comentário como principal, beleza? Então, até o próximo vídeo, gente. Um beijo, corações pra você. Falou e fui. Tchau!